Olá pessoal estamos aqui para mais um vídeo e hoje pessoal vamos ensinar vocês aí a estar plantando pé de craviola por sementes e a gente fez aí alguns vídeos falando sobre estaquia mas como falei no próprio vídeo eu gosto muito de plantar por sementes porque é um prazer que eu tenho de via para a semente germinando e a planta crescendo como se fosse assim um filhotinho na minha opinião né eu adoro plantar por sementes então está passando aí para vocês a sequência do seu vídeo mostrando como se reproduz por sementes certo você vai apertar precisando aí de sementes de graviola eu já tenho aqui em mãos aqui elas já estão secas você tira da fruta madura fruto bom bonito você vai deixar lá por de três a quatro dias secando a sombra desculpa ela todinha certo em seguida vamos aqui para frente aqui aqui já tá feita aqui a a copa você vai plantar de bastante não é plantar apenas um único isso aqui porque eu já fiz o transplante para cá certo aqui aqui ó veja como fica aqui ó planta assim nasce bastante aí você vai escolher as mais vigorosas que estão maiores e fazer o transplante certo aqui ó semente aqui três centímetros uma terra bem tem que tá sempre úmida se você vai regar dependendo da sua região aqui não tem nada nada você faz a escola as cozinhas aqui depois sementes deitadas a gente tá daqui é só cobrir o de todas a terra tem que tá sempre úmida você vai regar dependendo da sua região se for quente você vai se deixar sempre úmida vai regar de duas a de uma a duas vezes por dia aqui preferência você vai botar é por areia de construção misturada com 20% de íons ou esterco aqui ó a areia é para grudar na para a terra ficar encharcada né na drenagem tá de 20 a 30 dias a sua semente já vai tá é germinado dependendo da temperatura mais ou menos o que em seis meses ele vai tá nesse tamanho aqui ó o menos aqui isso aqui vai ter o que três meses vai ficar mais ou menos aqui ó e tem vários aqui para fazer o transplante certo é bastante aqui mesmo aí que eu fiz assim já para fazer o transplante dela é o maior é o pessoal é isso aí eu vou tá plantando aí que semente que é muito bom garanto que você não vai tá se arrependendo você pode plantar no seu vaso ou deixar ela no vaso e quando ela tiver mais ou menos nesse tamanho aqui já tá boa de você aqui deve ter o que uns 30 cm já tá boa para você pôr em local definitivo no seu quintal no seu jardim certo pessoal muito obrigado quem gostou do vídeo deixa o seu like até o próximo vídeo tchau e viva natureza